Música Nós estamos iniciando, irmãos, o nosso momento com Maria. Minha bênção e minhas orações a todos vocês. Vamos iniciar louvando a nossa mãe, mas pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, nós vivemos a santidade na nossa comunhão com a igreja. A igreja é nossa mãe. Como ela é? Com as suas debilidades, mas também com as suas conquistas. A igreja triunfa, não é pela ação humana, mas pela ação do Espírito Santo. Hoje celebramos Santo Irineu, que foi bispo, que tinha um amor profundo à igreja. Por sua intercessão, peçamos que o Senhor renove em nós a fé, a esperança e a caridade. Senhor, eu vos peço a vossa bênção sobre os nossos irmãos e ferro e todos aqueles que sofrem. Abençoai também a água, a criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as nossas casas, objeto de piedade ou bebida pelas pessoas de nossas famílias. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.